Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Chefe Clara Guimarães. Hoje eu trouxe para vocês a receita de um dos ovos mais vendidos em todas as Páscoas já há alguns anos, né pessoal? Que é o ovo ferreiro rocher. O recheio do ferreiro rocher, para quem não sabe, é um creme de avelã e muita gente utiliza a Nutella para fazer. E o grande diferencial da nossa receita aqui é que nós vamos preparar a nossa própria Nutella. Então vai ser uma receita mais econômica com certeza e muito facinho de fazer, tenho certeza que vocês vão adorar. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhum conteúdo novo. Agora bora lá para o vídeo. Bom pessoal, então vamos preparar a Nutella caseira, tá? Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate nobre, meio amargo, tá? Nesse caso eu recomendo realmente chocolate nobre, porque senão muda muito o sabor, tá bom? Vamos derreter no micro-ondas na potência média. Bom, derreteu o chocolatinho, você reserva aqui. Agora aqui nessa outra tigela eu vou colocar 100 gramas de leite condensado. 8 gramas de manteiga ou margarina, é o equivalente a uma colher de chá, tá pessoal? Bem cheinha. Aqui eu tenho 25 ml de leite. E agora vai entrar o ingrediente que vai dar o sabor da Nutella aqui, tá pessoal? Então isso aqui é uma pasta concentrada, sabor avelã, não é imitação de Nutella, gente. É uma pasta pura de avelã. Então é por isso que ela dá o sabor bem característico mesmo lá do Nutella, tá? Não adianta pôr uma colher de Nutella aqui, porque não vai ficar igual, tá? Isso aqui vocês vão me perguntar onde compra. Pessoal, pela internet vocês vão achar muito facilmente, tá? Porque quem é de fora de São Paulo aí talvez nas lojas de festa não encontre, né? Mas quem é de São Paulo vai achar facilmente. Agora quem não é de São Paulo e das grandes metrópoles, talvez tenha dificuldade. Então daí você procura pela internet. Vai uma colher de café aqui, tá bom? Então um potinho desse, gente, dá pra fazer muitas e muitas e infinitas receitas aí, tá bom? Porque ele rende demais. Aí você coloca aqui a colherinha e vai levar isso aqui pra dar uma aquecidinha no micro-ondas. Não é pra ferver não, tá? Então eu vou levar ao micro-ondas por 40 segundos só pra derreter a margarina aqui. Ó, gente, aqueceu, né? Você mexe aqui até sumir toda a margarina e também a pasta dissolver, né? Mas o cheiro da Nutella já sobe na hora, gente. É incrível. Bom, deu uma dissolvidinha aqui, então agora vai acrescentar o chocolate. Prontinho, gente. Agora vocês vão levar pra geladeira, tá? Até o tempo de dar uma cristalizada aqui, uma encorpada, né? Mais ou menos uns 30 minutos, ela já fica bom pra você trabalhar, tá bom? É o tempo dela esfriar e ela vai pegar corpo, né, pessoal? Mas olha que creme lindo que já tá aqui, né? Geladeira agora, tá bom? Bom, gente, o meu ficou lá uns 40 minutos na geladeira, tá? Aí ele gelou, ficou bem duro, porque ele tem as mesmas reações do Nutella, tá? O Nutella, se você põe na geladeira, ele fica duro. Põe pra fora, ele fica mais macio. Se tá muito calor, ele fica bem molinho, né? Quem conhece o Nutella aí sabe. E esse aqui é a mesma coisa, tá bom, gente? Ó, então eu deixei em temperatura ambiente aqui uns 10 minutos e ele já deu uma... Ó, tava bem firme quando eu tirei da geladeira. Agora, em temperatura ambiente, olha como ele tá, ó. Ele já tá bem macio, então já dá pra eu trabalhar. Mas olha a cara aqui, gente, olha se não é muito parecido. Pra você que tem dúvida aí, faz, viu? Faz e tira o teste. Olha, a pasta de avelã que eu usei, ela é uma pasta bem concentrada. Então, uma colherinha de café bem cheia já deu sabor aqui. Dependendo da marca, talvez você tenha que colocar mais ou menos aí, tá bom? Tem que ir temperando, né, gente? Então, aqui eu tenho uma casca, né, de 250 gramas, tá bom? Então, vamos encher aqui. Então, vocês vejam que ele dá um ponto de bico bem bonito, né, pessoal? Ó, depois que encheu bem aí, você pode fazer a decoração que você quiser aqui, tá? Ó, gente, acabei com todinho aqui o recheio, tá? Agora, eu vou colocar dois bombonzinhos ferreiro, é claro, né? Pessoal, vamos pesar agora pra ver quanto que deu o peso final. É, o recheio, ele rende 280 gramas. Vamos ver o ovo finalizado. Ó lá, pessoal, 342 gramas. Vamos dar uma riscadinha aqui e eu já vou falar a sugestão de preço pra vocês, tá? Então, eu vou fazer um rabisquinho aqui, porque eu acho que fica, dá uma super valorizada. Aqui tem um pouquinho de cobertura fracionada branca, ó. Olha que lindeza, gente. Um risquinho que a gente faz, faz toda a diferença, né? Bom, pessoal, então vamos falar aqui sobre os valores, tá? Pessoal, eu gastei em média 15 reais entre o recheio, a casca e a embalagem, a casca feita com chocolate nobre. A minha sugestão de preço é pelo menos 45 reais, mas é claro que isso vai depender muito dos valores que você vai pagar aí na sua região. Cada região é uma região, isso é apenas uma sugestão, mas é claro que você trabalhando com essa Nutella caseira, o seu valor vai cair muito mais, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, gostou, deixa like aí pra mim. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!